Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Starfield Porque a Bethesda, ela chegou e anunciou ali, né, algumas atualizações Mas também ela fez o que algumas empresas têm feito hoje em dia, que é uma coisa que eu acho muito legal Que é mostrar estatísticas dos jogos Quantas pessoas jogaram, quantas pessoas fizeram tal missão, quantas pessoas zeraram E a gente vai comentar sobre essas estatísticas, que eu confesso que eu fiquei levemente surpreendido, tá? Eu esperava menos, e vocês vão ver aqui comigo, a gente vai conversando um pouquinho Então, clica aí no likezão, né, para ajudar nós Se inscreve se você não é inscrito no canal E vamos conversar sobre esse joguinho aí, que causa muitas divisões, né? Então, né, a Bethesda chegou e trouxe algumas informações sobre o Starfield Já vou mostrar aqui os números, que eu sei que vocês querem ver Mas eles falaram do futuro do jogo, primeiramente, tá? Eles falaram que, a partir do ano que vem, o foco deles é lançar atualizações a cada seis semanas, tá? A partir de fevereiro do ano que vem, isso vai acontecer E vão até melhorias de qualidade de vida, até atualizações de conteúdos e recursos Onde a pessoa lá na Steam, por exemplo, pode se inscrever no beta E receber um pouquinho antes desses conteúdos, inclusive, tá? Então, eles leram os feedbacks também Estão animados para começar a lançar esses recursos Novas formas de viajar, por exemplo, né? Você vai poder acessar mapas locais enquanto você explora as cidades ali principais E vão ampliar a customização de naves Eu quero ver como é que vai ficar isso Porque, cara, eu acho que a coisa que eu mais gostei do Starfield foi a customização de naves E, né, com novos itens de decorações e tal Novas opções de construção e muito mais Espero porque o interior das naves é chato de customização Não tem customização de interior, basicamente, né? Você tem a customização de partes que já vem com aquele interior pré-montado Não sei se é isso que eles vão adicionar, mas se não for Eu espero que isso seja adicionado no futuro Como se fosse uma casa mesmo que você pode lá customizar no Starfield Dentro da nave Eu amaria ver isso, né? E isso é algo que faltou no jogo Também estamos empolgados com as novas opções de jogabilidade Tá? Então, basicamente, eles estão falando aqui Que você vai ter uma configuração de dificuldade Não é, tipo, fácil, mas é difícil, né? Você vai poder configurar E vai deixar você personalizar Você vai poder personalizar, por exemplo, a capacidade de carga A distância de acesso à carga Danos à nave Crédito dos comerciantes Basicamente, eles vão dar o poder que a gente tem nos consoles No comando de consoles No PC, né? Que você pode abrir o menu E digitar os comandos ali É uma coisa que você pode fazer em todos os jogos da Bethesda Desses jogos grandes, né? E você vai lá e você adiciona dinheiro Se quiser Você vai lá e adiciona capacidade Foi uma coisa que eu, inclusive, eu fiz, né? Pra jogar Porque eu achava a capacidade bem pequenininha Eu adicionei um pouquinho ali Pra andar mais rápido Você pode adicionar Se você quiser, você vai achar que tá muito lento a exploração E agora eles vão adicionar isso aqui Provavelmente isso aqui vai ajudar mais a gradar do console Porque no PC isso aqui já é possível fazer Né? Só que você perde Acesso às conquistas Agora você vai poder fazer isso nos consoles Eu não sei se isso vai limitar Conquistas e tal Mas É uma nova opção que vai vir no Starfield E, né? A partir do ano que vem Vai ter o suporte oficial de mods Que eles já tinham avisado, né? Lançando o kit de criação de mods E é onde vai começar a maior longevidade do Starfield Que vocês sabem muito bem da história Que o pessoal até zoa Que a Bethesda deixa pros mods fazerem E é aqui onde vai surgir Eu acho que planetas bem legais e tal Coisas que pra mim deixaram bem a desejar no Starfield Né? Que foi ali a configuração dos planetas A exploração dos planetas Criar algo mais feito à mão Eu acho que vamos ver se os mods vão aprontar De fazer um planeta feito à mão e tal Eu amaria ver isso também E por fim, né? Eles tão desenvolvendo Ali o espaço estilhaçado Que é a primeira expansão grande Que vai vir no Starfield ano que vem Vão ter novas histórias Novos locais Equipamentos E outras coisas, né? E vão compartilhar em breve A DLC do Starfield E, né? Basicamente é isso Então essa daqui são A visão do futuro Próxima aí do Starfield Isso aqui é mais pra quem Jogou o jogo E quer ver como é que vai ficar o jogo Aí no futuro, né? Mas Vamos lá Que eu sei que vocês estão interessados Aí nos números de Starfield, tá? E vamos falar sobre eles, então Eles lançaram aqui alguns dados Primeiro que eles falaram Que eles tiveram 13 milhões aí De jogadores, né? No Starfield Eles falam aqui que os dados, né? Refletem os milhões de vastas aventuras E épocas que os nossos jogadores embarcaram Desde que nós lançamos Nós lançamos as estrelas Então a gente teve 13 milhões de jogadores Um número bem bacana aí Por Starfield, né? Muita gente jogou pelo Game Pass Mas no próprio Steam Ele não foi mal Ele teve pico ali de 300 mil jogadores Um número bem legal pra um jogo Que tava no Game Pass, né? E aí ele teve 22 milhões 284 mil E 331 dias jogados Dá mais ou menos 40 horas Por jogador de Starfield Tá? Eu te Eu parei de jogar Starfield Com um pouco mais de 100 horas Tá? Isso foi meu tempo Eu joguei muito na versão do Game Pass E na Steam eu joguei mais Então quem me tem na Steam Vai ver lá que eu joguei 60 e poucas horas Mas eu tinha o save do Game Pass Que eu já tinha jogado mais umas 50 lá E... Né? Do 26 milhões de horas Construindo naves Metade sorriu aí Eu fiquei muito mais tempo Construindo naves nesse jogo 1 bilhão de planetas Quase 2 bilhões de planetas visitadas E 4 milhões de colônias de entreposto Né? Colônias de entreposto É... A facção mais perigosa Foi ali A Ecliptic Que as pessoas faleceram 12 milhões de vezes E o bicho que mais derrotou elas Foi aquele astro Aquele grandão Com quase 2 milhões de muertes Né? E a gente tem aqui também A reflexão que o pessoal mais utilizou Foi usada 190 milhões de vezes O rancho de batalha Mutienvase E a arma mais utilizada Foi a Beowulf de Combatec Eu usei baixar essa arminha também Né? A Beowulf Tivemos aí 1 milhão e 600 jogadores Né? Starborn e Estelares E Tivemos um total de 5 milhões e cento e poucas mil pessoas Zerando o game, tá? Então a gente tem todas essas informações aí Sobre o Starfield, tá? Basicamente, cara A gente teve 5 milhões de pessoas Zerando o jogo Né? Esse número 5 milhões Corresponde ao número de zeramentos Né? Pessoas que chegaram Ali a Concórdia Que é o final do jogo, né? Literalmente a parte final E Né? Dessas pessoas Foram 5 milhões Mas Isso aqui também A pessoa, por exemplo Se você zerou 4 vezes Starfield Seu número está aqui Contando 4 vezes Não quer dizer Que das 13 milhões De pessoas Ali, né? 5 milhões Ali zeraram o jogo, né? Na verdade Pelo que eu entendi aqui O número realmente De pessoas Que chegaram a zerar O Starfield Foi De 1 milhão 631 Que são o número De jogadores Que viraram Starborns, né? Aqui vai um pequeninho Spoiler, tá? Mas se você não jogou Você não vai entender nada São o número de pessoas Que, né? Basicamente Zeraram o jogo E viraram Esse daí Então, tipo Se você Zerou o Starfield E fez 6 NG Ou seja, zerou Mais 6 vezes depois Você fez isso Como um Starborn A não ser que você Começou um jogo novo Então, né? Você Zerou 6 vezes Você entrou na estatística De 5 milhões Mas a primeira vez Que você zerou Como um único jogador Você entrou Na estatística De 1 milhão e 600 Esse 1 milhão e 600 Só repetiria Se o jogador Criar um novo jogo Começar desde o início A jogar Isso porque O New Game Plus Do Starfield Ele é um New Game Plus Mais rápido Quando você zera Você consegue Fazer as missões Rapidinhas E ruxar pro final Isso porque Você tem diferença Quando você zera Você ganha umas coisas Diferentes A cada vez que você vai zerando Então É um jogo Que meio que induz O jogador a zerar Mais vezes E ele tem um atalho Para você fazer isso Mais rápido Então Você tem muitas pessoas Que conseguem zerar rápido Depois que termina Então basicamente O número de pessoas Que zeraram o Starfield Foi 1 milhão e 600 Ali A gente teve Basicamente Uns 10 Um pouco mais de 10% Dos jogadores Terminando o game Um número Que eu confesso Que eu Me impressionei Eu achava que seria Até pior Eu achava que teria Menos pessoas Ali Zerando continuamente O jogo Por exemplo 5 milhões É um número legal E 1 milhão e 600 Pessoas Pode parecer um número Meio baixo 10% Dos jogadores Zeraram o Starfield E eu sei Que até Talvez seja Porque assim O Starfield É um jogo Que dividiu Muito a galera Além da galera Que já entrou Com aquela Pré-disposição Para não gostar Do jogo Que é a galera Que gosta de fazer As brincadeiras De console Lá Vocês sabem Muito bem Geralmente Eles droparam Porque você já Entrou com aquela Mentalidade Que o jogo Era ruim Mas Tirando essa galera Eu também vi Muita gente Que gosta Dos jogos Da Bethesda Até o Cellbit Eu trouxe o vídeo Aqui falando Muita gente Que curte os jogos Da Bethesda Que não gostaram Do Starfield E abandonaram O Starfield Então assim Eu vi uma taxa alta De pessoas Abandonando O Starfield Só que cara Dentro dessa perspectiva Disso aqui A gente tem que considerar Que Starfield É um jogo Bem grande É um jogo Bem massivo E esses números Não são ruins Cara Sabe por que? É porque É quase Exatamente O mesmo número De pessoas Que zeraram O Baldur's Gate 3 Sério Olha só A Larian Soltou a estatística Deles No dia 5 De Dezembro E no dia 5 Dezembro Eles falaram 1.3 milhões De jogadores Completaram O nosso jogo Até agora Então A gente tem Quase a mesma taxa De pessoas Até o Starfield Foi um pouco maior Quase ali 300 mil pessoas A mais O Starfield Teve de pessoas Zerando O game Então Na Steam Se você for ver O troféu também É muito parecido O Baldur's Gate Teve 17.7% De pessoas E A gente Teve 17.7 pessoas Também Que zeraram Pegaram A conquista De que zerou O Starfield Na Steam Muito curioso Então a gente tem Esse mesmo número Que Baldur's Gate Na Steam Por exemplo Mas a gente tem que levar Em consideração Algumas coisas O Starfield É um jogo Que está no Game Pass Então você tem Muita gente Que pega jogo Para testar Joga um pouco E dropa É natural Porque está lá No catálogo Você não está gastando Um tostão Por isso Então com certeza A taxa Por exemplo Na Steam 17% No Game Pass Sei lá Deve ter tido 10% Das pessoas Que abriram o jogo E pegaram O último troféu Porque é realmente Uma taxa de drop Bem maior Então dentro Desses cenários Eu confesso Que eu não achei ruim Dentro do tamanho Do escopo De Starfield Não está ruim Se a gente for comparar Por exemplo Com o Baldur's Gate Que é um outro jogo Bem grande O Baldur's Gate É um pouco maior ainda Mas Isso compensa Que o Starfield É um pouquinho maior Eu não sei Eu não achei ruim Eu confesso Que eu esperava Menos Porque eu vi Muita gente Reclamando do jogo Que dropou E etc Eu esperava Um pouco menos Não sei O que vocês acham Vocês acharam Que esse número Foi ruim Foi bom Mas Basicamente É isso Um jogo Bem controverso E Eu não achei Que pela controverso Eu achei Que seria pior Esses números Mas é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo É nóis Beijo no popô Tchau Tchau